Salve, salve galerinha, beleza? Aqui é Reginho do canal Pula Pula Redfire, beleza rapaziada? Eu vou apresentar pra vocês aqui, que poucos conhecem, meu canal secundário aí, que é o Reginaldo Campos, tá ligado? Vai ter diversas novidades aí, beleza? Então peço que você se inscreva nesse canal, vou deixar o link dele aí, vou deixar sempre os videozinhos nele aqui agora, vou estar postando meus videos aqui dentro desse canal aqui, beleza? Então aqui rapaziada, eu vou começar a nova meta aqui, que é pegar as 4 mil horas, beleza? A gente tem 1.315 inscritos aqui já, beleza? Já tá tudo ok, só falta ali bater as 4 mil horas, que eu tô com 23 horas só, beleza? Então eu vou te pedir aí, que eu vou deixar o link dele aí, se você não é inscrito aí, se inscreve nesse canal aqui, secundário, beleza? E vamos monetizar esse canal aí, beleza rapaziada? Aqui tá muito top, muito Mac, beleza? Então os videozinhos que eu posto aqui, beleza? Eu vou estar colocando ele aí no meu canal principal, um canalzinho bem da hora aí, ó. Tá ligado? E eu conto com a sua ajuda, a sua colaboração aí, pra me ajudar, pra gente monetizar esse canal aqui, que é só bater e cumprir as 4 mil horas ali, porque a gente já tem a faixa etária de mil inscritos já, né? Então vamos rumo a 2K aí, conto com vocês aí, espero que vocês possam estar me ajudando aí, beleza? Beleza? E só tenho a agradecer, beleza? A galera que já me segue lá e já é inscrito o meu no Pula Pula Redfire, né? Então hoje lá a gente tem 300 mil inscritos, então o que custa a gente bater aqui 10 mil inscritos, né rapaziadão? Se você estiver vendo aí, já tem uns vídeos aqui postados nele, que eu sempre posto, tá ligado? Alguma coisinha, mas tipo assim, não tava pegando muita visualização. Então eu peço aí que vocês aí, ativem o sininho aí pra tá recebendo a notificação, tanto desse canal aqui, né? Tem uns vídeozinhos aqui que eu jogava Free Fire, postei aqui algumas lives, beleza? Então, post já tem aqui, deixa eu ver, post, eu acho que já tem só um postzinho, beleza? Então eu vou pedir aí pra você aí, meu parceiro, beleza? Se inscrever, vamos ver a capa dele aqui. Deixa eu ver se dá pra ver a capa dele aqui. A capa dele é bem simplesinha, tá ligado? É o meu olho ali, pra você me conhecer pelo olho. Reginaldo Campos, o nome do meu canal, beleza? Tem ali início, vídeo, shots, tem shots já, tem ao vivo, tem playlist, tem a comunidade, né? Que Deus abençoe grandemente o seu sábado e seu fim de semana e toda a sua casa e família. Ó, todos os dias tem abençoado por Deus, né? Tem esse canal ali, né? Que eu apoio, que eu sigo também, né? Toda essa tropa aqui, ó, show de bola, só gente da pesada, beleza? O sobre aqui, beleza? Se você poder virar membro aí do meu canal, Pula Pula Red Fire também, vou deixar o linkzinho aí, beleza? Tamo junto, é nóis. E é isso aí, galera que já me conhece do Pula Pula Red Fire aí. Apoia nóis aí, isso aqui é o canal, beleza? Aqui é o capinho, a foto, botei simplesinho assim mesmo, beleza? E é nóis aí, vou tá trazendo diversos conteúdos aí pra vocês aí, beleza? Então espero que você deixe aquele like, se inscreva no canal, Pula Pula Red Fire, tamo junto, é nóis. Aquele abraço. Tchau. Tchau.